Música Rio de Janeiro Sai do céu Vem, 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 ei, que vira a noite pra te levar, sim, ei, e aonde você quer chegar, ei, você sabe? Eu chavo tanto e nem quero pensar, não sabe te perder, perder teu amor, perder teu carinho Sem tua luz é como andar sozinho Rio de Janeiro para o chão Quem poderia sofrer, quem correria por mim Quem você queria fazer O rei está voltando, a trompeta está soando Para os santos translar em teu favor Se a minha eternidade é você Eu queimarei, me deixarei arder Louvado seja o nome daquele que me salvou Tudo que ele me deu um dia me tirou Conheço o seu todo amor Em meus sonhos devia te encontrar Camarinhão Uou, 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 uou Uou, 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 uou O barulho do Rio de Janeiro O barulho do Rio de Janeiro A CIDADE NO BRASIL